Ih, 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 ih Uh, qual é, Pio Ed, me lembra? Dá um grauzão aí logo aí, né? Dá essa tapa, mofim, só foi Vem cá, negão, como é que eu vou dar o grau no seu cabelo aqui com essa cabeça torta, negão? Dê seu jeito aí, você não é cabeleireiro, velho? Rapaz, eu sou cabeleireiro, eu não sou mágico para fazer milagre, não, mofim Dessa, rapaz, eu vou tentar te salvar aqui, homem Está toda desnivelada aqui, velho, porra é essa Aí, velho Aposta um pouco na cara assim, ó Pô, aqui vai ter que fazer dois traços, velho Calma, calma, vai ficar batendo aqui, meu Oxi Isso aí Vem, pode trazer a maquita, que vai precisar da maquita para fazer o pé aqui, velho O prumo e desempoladeira Sendo o quê? Olha, tá lá para ir para o sangramento Tchau, tchau.